Essa semana o Elon Musk foi forçado a deixar a diretoria da Tesla. A Tesla, para você que não conhece, é uma empresa que produz veículos autônomos e elétricos. Os carros produzidos pela Tesla estão muito fortes no mercado americano e com certeza nos próximos anos veremos esses carros aqui no Brasil. Para isso acontecer, o mercado brasileiro precisa estar apto a recepcionar esses tipos de carro com redução de imposto, infraestrutura, não vai mais ter combustível. Esses carros são carregados na bateria. Atualmente você pode comprar um Tesla aqui no Brasil, mas os carros têm preços extremamente altos por todas essas taxas, taxas de importação, taxas para conseguir regulamentar esse carro aqui. Então é um veículo para poucos ainda no Brasil. E o Elon Musk não é conhecido apenas pela Tesla, mas sim também pela SpaceX, SpaceX, que é uma empresa que tenta realizar algumas missões, como a missão da ida para Marte. Isso é extremamente legal para você ver como o Elon Musk tem uma repercussão mundial muito grande. E agora com essa saída aqui pela imprensa americana, está dizendo que 3 anos ele vai precisar ficar fora do conselho da Tesla, isso acaba dificultando bastante o mercado, porque ele é uma das referências. Quando a gente fala nesse ramo de tecnologia, quando a gente fala das empresas, a própria Tesla tem uma ligação muito forte com o Elon Musk e ele estando fora desse conselho, provavelmente vai acabar tendo impactos aí na empresa Tesla e também nesse mercado. Então vamos ver quando saem informações oficiais do que foi que aconteceu. Parece que um tweet do Elon Musk acabou causando tudo isso e a Tesla está perdendo ações aí na Bolsa de Valores, despencando de maneira extremamente drástica. Então vamos ver o que está acontecendo no mercado, é tudo muito novo ainda, vamos ver as informações oficiais. E assim que tiver uma resposta de tudo isso que está acontecendo, eu volto aqui no canal para comentar com vocês, tá bom? Se você gostou, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixa seu like. Se você quer saber mais sobre tecnologia ou você tem alguma informação sobre esse caso do Elon Musk, aproveita para comentar aqui embaixo, porque a sua opinião é sempre muito importante. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!